Bom, chegou a altura do programa em que falamos com os escuteiros a sério, se bem que eu também sou escuteira a sério, atenção. Bem-vindo ao programa, Daniela e Carolina, muito bem-vindas. Novamente, já estiveram conosco com os nós. Eu descobri como é que era o Lange Guia, sozinha, atenção, e os escuteiros também se aprendem disso, não é? Há coisas que nós aprendemos sozinhos, mas em conjunto é sempre muito melhor. Mas antes de falarmos dos nós outra vez, vamos falar deste acampamento que vai acontecer, que vai ser gigante, não é? Vai ser em Leiria, que há mais que espaço lá, não sei onde é que vão fazer. É na Barosa. Na Barosa? Barosa. E falem-nos um bocadinho deste acampamento, deve acontecer de 6 anos, não é? Sim. Os escuteiros da AEP, portanto, não estão ligados a nenhuma religião, aceitam pessoas de qualquer religião, qualquer cultura e por aí fora. Temos abertura e ao mesmo tempo promovemos que os nossos jovens procurem eles próprios aquilo em que acreditam, ou seja, nós promovemos que eles investiguem sobre religiões, mas não incitamos a que pertençam a uma específica, podem nem sequer ter qualquer tipo de religião. Ok. E em relação a este acampamento, ele acontece em Leiria, em Barosa, já falámos de 29 de julho a 4 de agosto. E o que é que tem este acampamento de tão especial? Conta-nos lá, o que é que é isto? Um pouco de tudo, na verdade. Para começar, podemos dizer que vamos ter presentes várias nacionalidades. Sim. Portanto, o nosso modo é a diferença és tu, portanto, a diferença sou eu, aliás. E esta questão de termos várias nacionalidades acaba por ir ao encontro dessa questão e em que num ambiente só, durante uma semana, vamos promover esta experiência multicultural aos nossos jovens. Atenção que mesmo os católicos, nós também tínhamos, também havia abertura para toda a gente mesmo, de todas as nacionalidades, e isso é muito bonito. Independentemente se fores ligado ao Corpo Nacional de Escutas ou à EP, a verdade é que o escutismo promove isso tudo, não é? Entre ajuda, a colaboração de todas as pessoas, independentemente... Sim, a única diferença é mesmo a questão religiosa, porque o resto os valores são assentos no mesmo. E vocês vão ter de vários países, Israel, São Tomé, Ucrânia, França, Bélgica, Luxemburgo, são todos escuteiros. E ainda não vinha sem ninguém. Aliás, nós agora temos a maior massa que vem, é mesmo de Israel, mais de 100 escuteiros vêm e vai ser fantástico. Toda a diferença cultural que eles nos podem ensinar e partilhar connosco vai ser muito E esta é a 25ª edição, não é verdade? Mas em relação a estes países, é por ser esta a diferença, ou já é uma coisa que é comum? Vêm muitos países sempre cá nas edições anteriores. Costumam sempre vir nacionalidades de fora, além da questão toda de virem escuteiros de norte a sul do país. Sim, portanto é sempre comum. Isto exige, eu lembro-me que sempre que havia um acampamento desta dimensão, um grande problema eram as latrinas, não é? As casas de banho. Sim. Querem-nos falar sobre isso? Porque eu lembro-me que no meu tempo caiu uma criança, um lobito caiu na latrina. Ok. Aquele buraco, sabem do toy? Começou com uma boa história, ok. Até tinha uma música que era não vás ao toy, toy, não presta, não vás ao toy, que só lá fica o que em festa, toy, 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 não vás ao toy, não vai ficar à empresa que nos dava casas de banho. Ok, vamos dizer, ok. Como é que funciona todo o acampamento, o vosso dia-a-dia? Na verdade, nós, pelo menos daquilo que eu sei, porque também já estive noutras edições, nós não fazemos as latrinas, nós utilizamos as casas de banho daqueles... Já ninguém vai lá cair. Mas são aquelas... Sim, eu digo latrinas, mas porque parece... Mas acho que nunca caiu lá nenhum lobito, que eu saiba. Fosca-se, que horror. Vai ser horrível. Foi num jamborim. Acontece, mas depois foi apanhado, vá. Não lhe aconteceu nada. Foi uma experiência. Foi uma experiência diferente, sim. É uma atividade radical, não é? Porque no escuteiro também há espaço para atividades, não é? Muitas atividades, por isso foi uma delas, não é? Exatamente. Mas para além destas, o que atividades mais é que fazem? Como é que vai ser... O plano de atividades, vá. Olha, para além de atividades radicais, vamos ter, por exemplo, o voluntariado. Vai haver um dia de atividade em que vamos juntar todos os escuteiros e fazer voluntariado também na cidade que nos acolheu, neste caso, Leiria. Vamos, desde limpar o rio Lis, fazer pinturas em paredes para recuperar muros e etc. E para quem não sabe, a flor de Lis é o símbolo dos escuteiros, não é? Que é a gira de estarem no rio Lis. Sim, é verdade. É uma coincidência. E vão fazer mais coisas, não é? Portanto, são desportes radicais, vocês fazem sempre, não é? Caminhadas, os rides. Sim. É sempre aquele momento apoteótico. Exato. As nossas atividades são todas adaptadas à faixa etária dos jovens. Portanto, vamos ter Luís dos 7 aos 10, em ponto a fazer atividades, se calhar, não tão radicais quanto a divisão etária dos 17 aos 21, na verdade. Mas todas elas têm o seu nível de dificuldade adaptado, que é também isso que nós fazemos na associação, no nosso dia-a-dia. Quais é que são as que têm mais aquelas, assim, pós-crestidos, que têm mais as adrenalina? Mergulho. Ah, fixe. Temos mergulho, temos mergulho, temos o ride normal. Eu lembro, há uns anos, tivemos um acampamento regional e eu sou ainda, ainda não sou chefe. Por isso é que não tens um lenço diferente, não é? Não, os nossos lenços, na nossa associação, no CNE, os lenços são diferentes da divisão etária, os nossos diferem por grupo. Ou seja, o meu lenço, do meu grupo, não vai ser igual a mais nenhum lenço na associação, cada grupo tem o seu. Por isso é que ela tem um diferente do meu. E o teu grupo é composto por quantas pessoas? Por volta de 60, 70 hectares. É um grande grupo. É um grupo e dentro desse grupo tem as divisões etárias. Ok, sim. É comum agrupamento. As nomenclaturas, acredito, sejam diferentes das tuas, mas... Sim, sim. É diferente do CNE, é esta questão dos lenços. Ok, mas são gires. Estamos a falar assim, mergulho... Mergulho, vamos visitar, nós estamos muito perto de Leiria, por exemplo, eu, como ainda vou fazer essas atividades, vamos visitar Leiria e explorar um pouco a cultura de Leiria e os seus movimentos e tudo mais. Há mais, há pioneirismo, ou seja, o pioneirismo está ligado ao escutismo, ou seja, é um bocadinho assim... É fazer óbvio. Pode ser num dia de sobrevivência, há um dia de sobrevivência e também há um empolgamento de sobrevivência. Orientação está ligado também, assim, no geral também, por isso... Jogo das pistas, vocês ainda fazem jogo de pistas? Sim. Ah, adorava jogo das pistas. O que é que é jogo de pistas? É basicamente... Ah, das pistas! É seguir as pistas, depois... Temos códigos diferentes para indicar os caminhos ou indicar que não é por aí por ali, mas... Mas isso está ligado ao dia da sobrevivência? Pode estar, pode estar, pode estar. Pode ser uma das formas de... E quando é sobrevivência também é na parte da comida? Ou não? Não, é essa pé? Sim, às vezes, sim. Sem meu... Hoje em dia já não se faz tantos, quando há, vamos dizer, há uns 10 anos, é o que os meus chefes me dizem, não é? Mas a sobrevivência normalmente na comida, em fogueira, fazemos uma fogueira e depois fazemos como é que dizemos... Comida selvagem. Nós chamamos de comida selvagem. O que é que é comida e o que é que se come? O que é comida selvagem? Ou seja, dizemos batata, batata, põe-se dentro da prata, batata recheada, ou laranja com rupo lá dentro, também. É muito bom. É, é. Batata recheada na prata. Mas isso é não o meu conselho, não é? Mas quando há fogueira, podem fazer os dias. Pode ser. Mas não caçam, nem pescam, nem... Desculpa, é a pergunta parma, não é? Nunca fui escuteira. Podemos tentar, mas se calhar... Por acaso, não escuteiras nunca fiz. Por acaso, eu não, mas a minha irmã... Ah não, por acaso, acho que sim, acho que sim. Sim. Mas não, eu tenho uma pessoa que já fiz pesca, pesca. Mas eu já fiz fora dos pés. Mas é muito interessante. Ok, boa. Porque a gente vai fazer escalada também. Escalada, rapela, slide, slide. Existem todas essas atividades, até mesmo dentro do acampamento, não é? Aumenta até os mais velhos montam todas estas atividades, não é? Então, é assim, sempre uma experiência incrível, não é? Em que as pessoas aprendem muita coisa. Muita coisa mesmo. A sobreviver no meio do nada. Quero que tenha lá. Acho que a verdade é que aquilo que é mais distintivo num acampamento deste é mesmo o facto de nós estarmos com tanta gente de tantos sítios diferentes. Mesmo dentro de Portugal, nós temos as nossas diferenças e é muito giro conviver com tantos escuteiros de outros sítios. E fazem-se amizades para a vida, não é? É verdade. Vocês devem ter aí muitas muitas experiências. Tu já tens 10 anos de escutismo, não é? 14. Não, mais 14. E tu, Carolina. O mesmo. O mesmo. 14 anos. 16 anos, por isso. Portanto, são muitas histórias e que moldam para a vida inteira. A verdade é essa, não é? Qual é o limite de idade para entrar nesses escuteiros? É assim, o movimento funciona para jovens até aos 21, mas a partir dos 21 podes sempre ser voluntária, que neste momento é aquilo que eu sou, que é dirigente. Ou seja, em vez de receber, estás a dar. Mas eu que não percebo nada de nada e que nunca fui escuteira, não posso chegar lá. Olha, tem quase 30, mas quero... Formação, existe uma formação. Tem algum acabamento próprio para as crianças. Não, mas é bom. Então há esperança. Já não posso sair. Há esperança. Eu posso tirar a 26ª edição, nunca se sabe, não é verdade? E a idade mínima para entrar é sete anos, não é? Sete anos. Sete anos. Seis? Na altura... Na altura era seis. Na altura era seis. Agora é sério. Agora é sério. Agora é sério. Agora é bom. É. Estou a brincar. Olha, querem-nos ensinar, Rita? Queres aprender alguma coisa com corda? Já quero. Já agora ensino um as de guia, quero aquilo que... Ensinas tu? Sim, pode ser. Ok. Agora vou fazer bem. Porque a palmeira, agora sei, sim. Porque eu enganei-me que foi na palmeira. É assim, estão a ver? Fazem um arco. Estão a te fazer alguma coisa de errado? A palmeira... Digam. Estou conseguindo... Estão, estão, estão. É simples. Isto é simples. A serpente está aqui, é outra corda. Entra no lago, dá a volta à palmeira e entra no lago outra vez. Depois puxam bem tudo. Pronto. E pronto. E este já não sai. É um bom nó. Cá está. Lá é de dia. E a serve para quê? A serve para quase tudo. A serve para quase tudo. Às vezes nós somos todos e nós, sem precisar. Vocês também fazem anilhas, não é? Sim. Por exemplo, essa aí. Isso eu nunca aprendi a fazer, mas... Isto é sisal. Isso é o que vocês fazem, sisal. É sisal, é com sisal também. No caso não fui eu que fizeste, mas sim. Está muito giro, cá está. Que também é... Ah, que sim. Isso começa-se também com o nó e depois vai-se continuando para fazer... A Rita já vai tentar aqui... Há uma anilha. Há uma coisa que se faz também quando fazes a promessa, que é metes a anilha numa das pontas e quando... Vocês não sei se têm essa tradição. Não. Quando fazem a promessa, depois passam-no tipo numa espécie de comboio de pessoas em que vos dão com os lenços das cordas. Isso pode diferenciar de grupo para grupo. Eu, pelo menos no mês, não costumamos fazer. É tipo uma praxe. Mas é uma praxe fixe. Porque não nos alejam. É só passar e estão-nos a bater com os lenços. É mais um prestágio. Ah, com os lenços, com a anilha. Aquela anilha à tua parece-me mais pesada. A minha é de fimo. Ok. É diferente. Tem uma simbologia que na altura eu fazia parte de uma patrulha e nós temos todas uma dessas. Como é que chamas a tua patrulha? Neste momento já não tenho nenhuma. Ok. Mas estive na Mangusto. 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 Eu estive, quando era mais nova, na Patrulha Foca. Ai, também era a Foca! Na tripulação Foca. Assim, não. E depois fui para a Patrulha Skoa. E vocês têm totem? Têm assim uma alcunha? Tipo lobo? Não. Quando éramos crianças, tínhamos o nome da selva. Até aos 10 anos tínhamos o nome da selva. O meu era tartaruga. O meu era águia. Não há chihuahuas. Normalmente não podia haver. Pode haver cão. Não utilizamos as raças. Pois. Faz sentido. Boa. Utilizamos animais mais pequenos do que o lobo, normalmente. Então o chihuahua é pequenino, podia ser um chihuahua. Fica à sugestão. Fica à sugestão. Não, atenção, malta. Se estiverem à procura de aventuras, eu lembro-me de terem entrado para os escuteiros e foi a única forma que eu tinha de sair de casa, tipo de estar com o malta da minha idade. Porque aos 7 anos não estamos propriamente a sair à noite, não é? E é uma boa forma de as pessoas se divertirem e passar num verão espetacular. Um verão e o ano inteiro. Sim. E o ano inteiro. Atenção, é para o ano inteiro. Portanto, entrem no escuteiro, eu aconselho-me mesmo, vivamente. Eu também quero ir. Ah, ainda vai ser tempo. As datas é de 29 a 4 de agosto. Já está tudo inscrito. Para os alerias. Não, não. Já está tudo inscrito. Já está tudo inscrito. Portanto, vamos ver. Pronto, partilham as fotos. Nem nos calendários, não sei o quê. Ainda vêm em calendários? Sim. Cada vez está a cada vez em desuso, não? Não, eu tenho calendário em casa. Dos escuteiros? Eu não compro dos escuteiros. Por acaso, não é? Quando há eleições. Desculpa. Não, mas é católico, por acaso. Mas acho que não era dos escuteiros. Ou é? Ah, desculpa. Já nem sei. Normalmente, quando escuteiros, sempre quando é para votar, à porta das instituições, onde se vota, há sempre escuteiros. Já me ajudaram a tomar conta do meu consito. Sim, nós normalmente fazemos a campanha do calendário a partir de setembro, outubro. Até porque vocês todo ano estão a trabalhar em solidariedade e não só, no Banco Alimentar e por aí fora, não é? Sim. Portanto, obrigado por terem vindo. Adoro receber os escuteiros cá. Têm-nos vindo cá mais vezes para nos ensinar mais coisas e... E eu quero ser voluntária nos escuteiros. Tens de ser voluntária nos escuteiros. Pronto. A senhora é o chefe. Oh, isso é tão bom. Isso é tão bom. Obrigada. Beijinhos. Obrigada. Beijinhos. Obrigada. 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 E aí? E aí? Nós também tínhamos... Estás para o que é que isto é bom? Para saltar à corda. Mas tem que ser maior. Saltar à corda? Sim, porque isto é uma corda. Como se salta a corda nos escuteiros? Salta-se. Então? Mas não é com estas cordas. Não é com o cordel. Cuidado com a faca. Esta faca que devia ser um canivete, mas não é. Não dá, não dá. Não dá. A minha dá. Olha, que grande. E a minha vez mais. Saltar ao cordel. Saltar ao cordel. Bora lá. Cuidado. E com o pé ou com dois? Várias maneiras de... Pau! Tchau! Mas agora se salta como se fosse uma... Para, para, para! Como é que diz? Para que se salta a corda... De boxe? De boxe? Como é que diz um atleta de boxe? Um boxer? Um boxer? É um boxer, não é? Desculpem. Estou só a saltar à corda. Pronto. Ah, também! Exato, assim é que eles saltam. Agora rápido, rápido. Não, porque tu vai-me cair. Mas vai-me cair tudo. Bora lá, bora às duas. Rápido. Não, eu não tenho cordel suficiente. Ah, Rita, corta outro. Não, já está. Eu só sou velha, Sara. Tenho três. Tenho três. Ah, de Rita, eu tenho vinte e seis. Então vá. Um, dois, três. Eu tenho uma corda mais bocadinha. Eu não vou estar... Ai, Rita. Ai, pois é. Olha, tenho só a dizer que... Os coteiros? Ficaram com vontade de ir com os coteiros? Olha, temos é que desmontar isto tudo. Uma coisa que os coteiros fazem muito bem e muito bem é deixar o sítio melhor do que encontraram. O Badenpol aconselhava, não é verdade? É o que nós vamos fazer. Portanto, essa é uma máxima que está sempre presente e sempre que vamos embora de um sítio temos de limpar tudinho. Portanto, o que vamos fazer agora é desmontar a tenda e faz de conta que não passás por aqui. Não vamos deixar lixo nenhum. Como os japoneses, como a Associação Japonesa, ok? É basicamente a mesma coisa. Ah, então para lá. Olha, mas eu não te disse... Não, tenho que desmontar isto primeiro. Ah, sim. Gostei muito que me ensinasses estas coisas. Espera lá, deixa-me tirar. Aprendi bastante hoje. Tirar nós é que é o mais difícil, não é? Já sei fazer o nó da serpente que entra no lago e dá a volta à palmeira. É o Lais de guia. Lais de guia. Exatamente. E se está um nó muito bem feito, não sei. O nó direito. O nó de correr. Eu se calhar... Será que eu posso ir tirando isto aqui, Rita? Ou vou-te dar como... Não. Uh! Aí é bem. Olha, eu sou-te sincera, eu não consigo tirar este nó, portanto vamos tirar... Então... Olha, enquanto eu desmonto isto, há mais vida neste programa. Ai, mãe! Ai! Paraí, oh Rita! Ai, Jesus! Ai! Amanhã! Estou cá eu e o D8 para o último 100 celestares da semana e vamos receber... Ai, desculpa. Estou até o último. Não, o último da semana, calma. Para a semana a mais. E temos cá connosco a Nar Chiques, também o pessoal do Wakeboarding e ainda do Portuguese Surf Filmes Festival! Eu sei que vai ser! Perceberam isto que eu fiz tudo com... Tch, tch, tch. Percebemos? É a tenda. A tenda não está fácil. Mas vai ser incrível amanhã. Beijinhos! Sejam limpinhos! Sejam lindos abordões!